Música Olha a machuca, machuca aí bebê Eu cansei de ser pra você, apenas um tanto faz Errar é romano, mas permanecer no errar já é demais Eu tô trazendo o movimento que a galera gosta A malícia da novinha com os aquirinhos da rosa Eu te amei, me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Ah, coração alado, coração Eita coração, meu povo Feliz dia das fãs Programa Arte Show, TV Arte Origuri Se inscreve no canal, inscreve no canal Dá o like, deixa o gostei E é isso aí, TV Arte Origuri Domingo, dia 8 de maio Dia das mães, você tem um encontro marcado As 17 horas pelo canal da TV Arte Origuri No Youtube Essa você não vai perder E aí E aí E aí